Amor, pra qual atleta que eu faço a prova? O louco que perdeu tudo de Mogi, caralho. Aí, então, só dá pra fazer o ensino médio se fizer o técnico... ...nutrições, ou nutrições, dietética, mecatrônica ou mecânica. A administração. O problema é que a administração é tipo... 18 pessoas pra uma vaga. Você é a mais inteligente da escola? Bom, acho que eu não sou capaz. Tchau. 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 É necessário encontrar o refém. Tchau. 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 Estão pegando munição! Defunda o novo carregador! aproxado, para a próxima semana. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL